Bem, agora vamos para Belém do Pará, porque a parte, deixa rapaz, deixa eu ler isso aqui, que o negócio é uma Samalmeira, é, Samalmeira caiu, ela é uma árvore centenária, Val? Isso mesmo, viu Erlan? Foi uma Samalmeira que caiu realmente ali na região central de Belém do Pará, e aí não se pode, essas imagens inclusive aí realmente impressionam, né, pela tamanho, uma proporção realmente da árvore, que é conhecida, bastante conhecida na região ali norte do país, moradores inclusive se assustaram com a queda, alguns veículos que estavam estacionados próximo da árvore ficaram amassados, a causa da queda será investigada e deve constar aí em um laudo que está sendo preparado pela Secretaria de Meio Ambiente de Belém, mas o órgão já adiantou em uma análise preliminar que há suspeita de que cupins podem ter comprometido a estrutura do tronco e assim causando a queda dessa árvore de grande porte. Para a população, né, que a gente, nossa audiência que é do país todo entender o que é uma Samalmeira, ela é justamente essa árvore típica da várzea amazônica, né, são árvores frondosas que servem de abrigo aos habitantes da mata. Inclusive, a sua presença, né, tanto no ambiente fechado, em mata fechada, quanto em zona urbana, sinaliza a existência de cursos de água e suas raízes servem como comunicação para orientar quem caminha também na região da floresta. É uma árvore que tem todo um significado importante e também por ser centenária, que realmente causa aí uma doze, né, por ter tido esse fim, realmente, de repente, faltou ali um órgão fiscalizatório acompanhando, fazendo a manutenção para identificar a presença desses cupins e, de repente, evitar aí que ela caísse, né, desabasse. Val, manda um abraço especial para a nossa filiada, a TV Cerrado, em Balsas, no Maranhão. Um beijo. E também para a TV UAM, nossa filiada lá em Belém do Pará. Um abraço aos nossos amigos paraenses, viu? Val, obrigado pela tua participação. Obrigado a você, Erlan, Amanda, Suiane, toda a nossa audiência. Até amanhã. Valeu, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.